Música Ufa, dormiu. Mãe! Lá vamos nós de novo. Música Falo do puerpério que ele é complicado, mas é verdade, ele enlouquece a cabeça da mãe. Mas agora está tudo se ajeitando, está tudo indo para o lugar. A recuperação quanto à cirurgia, ela foi mais tranquila, não tive muita dor, não tive muita coisa. O que eu senti mais em relação ao primeiro, é a questão hormonal, eu me sentia muito triste do nada. E aí de repente eu estava, eu forca, e de repente eu já estava chorando de novo e eu não sabia porquê. E aí meu marido dizia assim, mas o que eu ia ver? Eu não sei. Porque eu ficava, é uma mistura muito louca. Eu pensava que o maior desafio era a parte de não dormir, mas eu já estou me acostumando porque ele está já regulando o sono. O que eu fico mais cansada é com a amamentação, me exige bastante fisicamente, né? Então nesse período o que eu mais, não vou dizer sofro porque seria exagero, mas o que mais pesa para mim é a questão da amamentação. Eu fico bem cansada. Na outra ele nunca, assim, eu me preocupei muito com a questão do corpo e tal, mas dessa vez eu estou mais incomodada. Fiquei mais inchada, fiquei mais inchada, o corpo mudou, muitas roupas não estão servindo e isso está me incomodando. Já fui para a médica e já perguntei, posso voltar para a academia? Coisa que eu nunca perguntaria, né? Meio fujo da academia. E aí então ela me liberou quando ele fizer 60 dias. Quando eu converso com outras mães, muitas me dizem assim, não, eu não saía e deixava ele, porque eu às vezes voo na padaria, vou em algum lugar e ele fica com a minha mãe rapidinho. Eu não conseguia dormir, porque eu ficava indo lá ver se estava respirando. Isso agora eu estou mais tranquila. Na do Théo eu ia, ia lá, botava a mão, estava respirando, tá, está respirando, aí ia dormir. Aí esse aqui não, tipo, eu durmo tranquila e sei que está tudo certo. Fazer eles do dia a dia é assim quando dá, né? Muita ajuda do marido, o próprio Théo, que já faz as suas coisas, sua mochila, toma seu banho, bota sua roupa na máquina, pelo menos me dá esse suporte. E aí entra uma dormida e outra, né? Enquanto ele dorme, eu recolhi a roupa. Aí agora eu vou fazer ele dormir, eu vou dobrar a roupa. E assim a gente vai indo, né? Então tem que ir encaixando, não adianta fazer tudo sem enlouquecer, sem ficar se culpando, né? Ah, não fiz nada na casa, não deu. Então, o perpério, ele é um período de transição, né? É um período complicado, porque a gente tem mudanças, né? Não só fisiológicas, como psicológicas também, né? É um período que ele começa, assim, logo após o nascimento do bebê. E a gente não tem um tempo muito delimitado, assim, de duração, né? Então depende muito de cada mulher, né? De como cada mãe vai se ver dentro desse período de transição, né? E o quanto ela vai ter de apoio pra passar por esse momento. Dentro desse período, né? A mulher passa por várias aceitações, assim, né? Do corpo novo, da condição nova de vida, de rotina diferente, né? O bebê demanda demais, sempre, né? E querendo ou não, por mais que se tenha uma rede de apoio, sempre é... o vínculo do bebê maior sempre é com a mãe. Acho que esse é o desafio maior, né? Se encontrar de novo, né? Como mãe, mas também como mulher. Existe essa questão social, né? De, assim, a maternidade, ela é muito... É vista como um momento, como um evento, né? O nascimento de um bebê é um momento de alegria, é um momento de família completa, né? Mas vem com toda essa outra carga que a mulher muitas vezes se sente muito culpada em sentir, né? Porque tem, tem cansaço, tem tristeza, né? Tem um esgotamento físico e emocional e que muitas vezes a mulher tem dificuldade em lidar porque ela entende que ela tem que estar muito feliz naquele período. Porque é um período lindo. E de fato é, mas ele vem com toda uma carga, né? Psicológica e de demanda física que é muito desgastante. Eu acho que a rede de apoio, ela é importante. Eu acho que de uma forma prática, quanto mais apoio essa mulher tiver, essa mãe tiver, melhor. E quando a gente fala em rede de apoio, não é só, só familiares, né? Amigos próximos ou marido, enfim. Às vezes até médicos servem também como uma rede de apoio, né? Desde o obstetra até o pediatra do bebê, né? Um psicólogo, enfim. Se é uma mamãe de segunda viagem, né? A gente acha que às vezes é mais fácil por já ter tido o primeiro. Mas cada puerpério é um puerpério, assim como cada gestação é uma gestação. Então, acho que é um cuidado sempre que tem que se ter. Às vezes, muito mais do que com o bebê que chegou, é com o que já estava lá, né? Para que essa mãe consiga, aí também ajudada por uma rede de apoio, né? Não deixar a rede de apoio cuidar só do mais velho e ela dar conta só do bebê. A gente precisa que essa mãe também dê conta do mais velho, né? E que daí a rede de apoio, e aí entra o pai, né? O papel do pai ou de outra pessoa que ajude a dar conta do bebê também. Daí a mãe conseguir, né? Pensar, não, eu vou... Meu filho não vai ficar bem só comigo. Ele vai ficar bem também com a tia, com a vó. Ali naquele momento, para que a mãe possa ter um momento de atenção com este filho que vai sentir falta disso. Que ele também possa ser inserido, né? Nessa ajuda em casa, na ajuda até com o próprio bebê, naquilo que dá, né? Para que todo mundo consiga começar a se harmonizar. Branca ou azul? Branca. Vai, está branca e vai para o azul? Aham. Ontem você queria que ele falasse já, né? Um dia ele já vai estar falando, né? Quero ver. Ele vai dizer, mano, 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 tu vai surtar. Ou não, vai gostar? Vou gostar muito. É? Ó, o próprio pediu coisa de papai noel para a aula. Dá uma bota na mochila também. Como é que é seu irmão mais velho? Como é que é sua responsabilidade? Para mim, a intenção é muito bom. É, mas tem que dar exemplo, né? Estudar direitinho, não brigar. Ontem tu disse que aprendeu um negócio na escola. Riki, ia fazer o quê? Ensinar para ele tudo que eu aprendo. Estava falando com a minha sogra, a gente tem a sensação de que... Ah, não, está falando com a minha sogra. A gente tem a sensação de que ele já estava na família sempre, assim, sabe? Porque ele chegou e se encaixou, não é uma coisa que a gente tem que se adaptar. Ele parece que já conhecia a gente, não sei se o pessoal acredita nisso, mas é uma sensação, assim, sabe? De que ele sempre pertenceu aqui, ele só veio completar. Tem essa função ainda com o Tel, que também é pequeno, apesar de já fazer tudo meio por conta, tomar banho, né? Arrumar a mochila dele, a gente só dá os comandos, que nem eu digo. Então hoje tem português, hoje tem português, porque ele meio se organiza. Tem toda a função, né? Bota um dormir, bota um no banho, bota o outro no banho, até quando um dorme, o outro acorda. Então é uma correria, assim. Mas a gente está se acertando, assim, agora já está criando uns roteiros, assim, umas rotinas que já está vaciletando. O Tel está encantado, ele fica com ele de manhã para eu poder descer, tomar um café, organizar as coisas, né? Daí eles ficam olhando desenho. É, daí eles ficam olhando desenho, e aí depois ele vai para a escola, e à noite ele chega, a primeira coisa é ele tomar banho para poder pegar o irmão. Daí ele senta e fica com os dois ali. E é impressionante, assim, que apesar da pouca idade, assim, né? Pouca idade, nem idade tem ainda, né? Nem dois meses tem. O Thomas já tem um apego nele, assim, que escuta a voz dele, já se entorta para ver onde ele está. Esses dias a gente foi buscar ele na escola, né? É. E aí o Tel sentou do lado dele, ele deu um gritinho, assim, de felicidade, tipo, o Tel tinha chegado, assim, então tu vê que o vínculo deles vai ser bem forte. Eu estava tomando banho e ele procurando onde é que eu estava. Todo mundo fala, ah, tem ciúmes, tem ciúmes. Não, ele vai ter ciúmes. Ele não tem, sabe? Ele está muito feliz mesmo. Então a gente, às vezes, eu, o Eduardo, né? Minha marida, a gente se olha e fala assim, meu Deus, né? Olha o que a gente tem aqui. Que fantástico, assim. Acho que as pessoas não sabem o que eu desejo tomar desde os três anos. Desde os três anos, né? Já tem quase oito. É. Dali veio. Essa é a lancheira, então, do moço. Hoje vai morango. Agora a gente vai pôr no forno, mas é mini pizza de atum e morango e um suquinho ou água. Geralmente ele leva água. É. Que é mais saudável, né? Eu adoro a cozinha de suquinho. É. E ele come tudo e ainda perde mais. E ele vai pôr no forno. E ele vai pôr no forno. Com o pediatra novamente.